Morreu no hospital em Nanuque, o pedestre atropelado por um motorista na região central da cidade. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Nós estamos falando de outro atropelamento. O primeiro Miguel contou, foi lá em Caratinga. Aqui nós estamos falando de outro lugar, outro ponto. Nanuque. E é outro repórter que vai contar pra gente, com a imagem de Vitor Cuilho. Ele está chegando aqui, Fantoni Peço, acompanha o caso e vai nos contar detalhes. Zé Fantoni, infelizmente não resistiu, né? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, esse Eurico Ferreira de Moraes, de 42 anos, é a vítima desse atropelamento. A vítima, segundo o relatório da polícia, indica que, segundo passado por testemunhas, a vítima, o Eurico, atravessava a avenida na cidade de Nanuque, no local correto, sobre a faixa de pedestres, ou seja, o lugar específico pra que a vítima fizesse a travessia segura, só que, de repente, apareceu um carro desgovernado e atingiu o Eurico. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, levado ao hospital de pronto-socorro, mas, infelizmente, apesar dos esforços da equipe, não foi possível salvar a vida dele, Nicomédi. A polícia, então, se dedicou a saber o que aconteceu. O motorista, de 84 anos, ele estava bastante transtornado. Após o acidente, ele cumpriu o protocolo, ele permaneceu no local, como não tinha estado emocional para tomar as devidas providências. Ele pediu que alguém o ajudasse e aí foi acionado o SAMU, foi acionada a polícia. E quando os policiais chegaram ao local, o motorista contou que ele saiu de casa e, ao descer uma rua, ele percebeu uma falha no sistema de freio. Ele chegou até a bater contra o veículo que estava estacionado na via, mas continuou a descida. E aí, quando ele mudou de rumo da rua, mudou a rota da rua em que ele estava para justamente o local onde aconteceu o acidente, ele já deparou com o pedestre que atravessava a rua e não teve como parar. Mas, infelizmente, depois do atropelamento, Nicomédi, o veículo parou, o motorista pôde desembarcar e aí, essa situação. Vale ressaltar, Nicomédi, que a cidade de Nanuque, ela tem a faixa elevada de pedestres. O índice de atropelamento, principalmente com vítima fatal, é muito baixo, Nicomédi, justamente por conta da educação de motoristas, de pedestres, dos usuários das vias, com relação a essa transposição. O motorista respeita o pedestre, o pedestre de igual forma, mas, infelizmente, uma das possibilidades é de que uma falha mecânica no veículo do motorista envolvido nesse acidente tenha provocado a morte do seu orículo, Nicomédi. É, a gente lamenta a perda, né, Fantônio? Se solidariza com os familiares, mas é o que você disse, né? Se o acidente, ele é algo fora do normal aí, né, no sentido de estatística, então é continuar todos os moradores, usuários da via de Nanuque, continuarem atentos, né, para que esse número seja sempre quase que zero, né? Ao contrário do que a gente tem visto, por exemplo, no Vale do Aço, onde os atropelamentos são constantes, né? O Nanuque é uma cidade pequena também, né? Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Depois você volta aqui, no Balanço Geral, Fantônio, Perce e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri.